Música Operação Casa Conectada Max Atenção gente, conexão estável é pra todo mundo ficar um hein 400 MB por apenas 99,90 É 400 MB por 99,90 É a Operação Casa Conectada Max Que te coloca aí com a estabilidade de internet perfeita Pra você jogar, trabalhar, baixar, fazer o que você quiser tá 31997270 Essa empresa apoia sempre a cultura maranhense e tem boas parcerias Seja Max Olha, quando a gente tá com um problema, né Pra acordar cedo, fazer as coisas, é bem melhor adiantar tudo E gomar as roupas, passar as roupas, né É com antecedência, deixar tudo organizado e tal Mas tem sempre um atalho que torna a sua atividade mais fácil Então vamos de Aquela Dica Rachel, tem a roupa gomadinha tão bom, mas é chato gomar Muito chato E você vai ao supermercado comprar esta goma É muito caro, Danilo É mesmo? Muito E eu vou ensinar uma goma que nossas avós faziam há muito tempo Super barato e fica muito bom E além de tudo bem cheirosinha Mas a goma é como, Rachel, você coloca tipo uma maciante, é isso? Como é que é? Não, nós vamos preparar agora Vou mostrar pra vocês Tá bom, tá bom Inclusive, a minha avó dizia Eu vou engomar a roupa Hoje a gente fala assim, vou passar a roupa Mas agora nós vamos aprender a fazer uma goma Que nós vamos literalmente engomar as roupas E nesse caso hoje, nós vamos engomar roupas de mesa posta Então vamos lá, atenção, coloca na tela O que você precisa dos materiais pra fazer uma goma caseira Isso Pra goma caseira você precisa de, atenção Uma colher de sopa de amido de milho Duas colheres de sopa de amaciante 500ml de água quente E duas colheres de sopa de álcool Isso 70? Não, pode ser álcool normal Esse aqui, por exemplo Então, a primeira coisa que você vai fazer, Danilo É na água Pegar a sua água quente Olha só Eu já preparei porque aqui a gente não tem um fogão Você vai dissolver esse amido de milho Numa água normal Bem friazinha, normal Ambiente mesmo E vai colocar para, no fogo Pra você cozinhar e virar esse mingauzinho bem aqui Essa goma aqui é maravilhosa Agora nós vamos adicionar os outros ingredientes, tá? Eu trouxe esse amaciante aqui Que ele é super cheiroso Maravilhoso, ele Como eu fiz uma quantidade maior Eu não vou estar usando só duas colheres de sopa Essa aqui é pra você fazer em casa Mas em pequena quantidade Como eu uso muito essa goma Principalmente pra eu passar minhas roupas de mesa posta Eu vou usar um copinho desse aqui, tá? Vamos adicionar aqui dentro da nossa goma Que eu levei ao fogo Pra cozinhar, literalmente, tá? E fica super legal Raquel, eu posso usar também em roupas? Pode, deve inclusive Não é só para itens de mesa posta Você pode usar normalmente, tá? Nas suas roupas Camisas, vestido É uma goma barata, né? E super útil Eu vou colocar aqui Uma quantidade que eu já sei Do olhômetro aqui do álcool, tá? E simples assim A nossa goma já está pronta E já pode ser utilizada Lembrando que em casa Eu já fiz essa goma aqui no fogo, tá? Agora, depois de frio Que a nossa goma já está pronta Nós vamos colocar no borrifador Eu já trouxe aqui um prontinho Pra você poder dar uma olhada Como é que a gente utiliza Nossas avós também Elas pegavam o crochê, tá? Que é um guardanapo de crochê Justamente pra você engomar esse guardanapo Então eu tenho aqui, ó Vou borrifar, tá? O meu guardanapo E o melhor de tudo Que eu falei, Danilo As roupas, elas ficam super cheirosas E você vai, literalmente, ó Engomar o seu crochê Olha que lindo! O ponto de tudo é que ele fica bem durinho E ele desamassa mesmo Porque essa goma Ele vai ter esse efeito De desamassar A roupa O guardanapo O crochê E não vai manchar Quando você tem, por exemplo Um... Vou dar o exemplo aqui De um guardanapo Esse meu aqui é azul marinho Então o ideal é eu passar A minha goma Pelo lado avesso Tá? Porque às vezes Se você não sacudir direitinho O amido que tá aqui embaixo Ele pode manchar um pouquinho Mas nada demais Olha só Aqui Mas aí é lavável isso? Essa mancha? Sim! Claro, porque é amido de milho Ele não vai manchar a sua roupa Não se preocupe E olha Olha isso aqui, ó Olha aqui Desamassando tudo O guardanapo Tá? Ó Ó Esse ferro menor Você acha mais prático De utilizar? Muito Pra mim Olha a minha tábua A minha tábua Que eu uso muito Para trabalhos Com costuras criativas Não dá pra eu armar Por exemplo No meu ateliê Aquelas tábuas De engomar Muito grande Então eu utilizo Essa daqui Olha isso aqui, Danilo Como tá super Ó Entendeu? Olha a diferença De um lado Para o outro Essa dica, gente É maravilhosa E o melhor de tudo Com custo super baixo E você mesmo Pode fazer em casa Lembrando, Danilo Que você pode usar Calça jeans Você pode usar Em vestido Você pode usar Nas camisas Sociais do marido Nas suas camisas Olha isso aqui, Danilo Olha a diferença Não, Leti Eu tô realmente convencido Ficou muito, muito legal E sabe o que é o melhor também? Além de passar Ou engomar As suas roupas Olha aí como fica Super cheirosa Agora, Rachel Tá sentindo aqui O cheirinho do amaciante? Tô sentindo o cheirinho O álcool vai evaporar Não se preocupa Ah, Raquel Mas manchou minha roupa É amido de milho, gente Depois que você lavar Por isso que eu aconselho A passar do lado avesso Olha isso aqui Rachel Vou pegar a camisa do Kishabinha Para ver se funciona Esse seu negócio Vamos lá Pode ser? Pode Pode ser Chabinha Vamos ver se o negócio Presta para você Vamos ver aqui Preste atenção Com licença, Kishabinha Cuidado aí, viu? A sua sobreposição Vou aproveitar que a Rachel Tá aqui, né? E vou Cuidado aí com o meu braço Calma, Kishabinha Vamos passar a roupa Do Kishabinha aqui Devagar, corno Respeita, Tia Rachel Devagar, corno Vou passar tua roupa, boneco Tá sofrendo Vamos lá, Rachel Vamos lá Passa aí para mim, por favor Olha, Edu, essa camisa dobrada Ele é estiloso Tá ligado Que aqui é no pique Nossa Pronto Você é muito estiloso Kishabinha Vamos passar Você é muito estiloso Danilo, olha como a minha tábua De costura criativa Ficou certinho na roupa do Olha só Vai estar com a roupa gomada Engomada Engomada, literalmente E olha o cheirinho do amaciante O álcool Ele evapora Não mancha as suas roupas E você pode passar Como eu falei para você Em qualquer roupa de algodão É, se essa chita vagabunda Ficou boa, né Imagina E olha, o melhor de tudo Por exemplo Você pode, inclusive Olha só Quando passa, por exemplo, numa manga Vincar a manga, né Aquela marquinha que você gosta de deixar na manga Ou na calça jeans Ou na calça social Essas pessoas que têm essas lavanderias Elas usam esse tipo de goma Porque sai muito mais barato Olha aí a diferença de um lado para o outro Olha aí Tudo amassado Olha aí a diferença Passa toda Você aprendeu hoje a fazer uma goma maravilhosa Rachel, o canal do YouTube, como é que está? Então, o canal do YouTube A gente vai começar a reativá-lo Com várias receitas Principalmente maranhense Vocês não vão se decepcionar De olhar esse canal E a gola Que é super importante Quando a gente tem uma camisa Principalmente de homem, né Para vincar aqui essa gola Vamos lá dar um jeitinho aqui Na roupa do Queixabinha Bem passadinha Olha isso E o melhor de tudo Super cheirosa, Danilo Gastando muito pouco Olha aqui A camisa dele toda passada E olha essa gola Olha isso A roupa é meio, né É meio funha Mas a passada está perfeita Rachel, tem alguma outra dica rápida? Tem rápida para dar? Tem, muito rápida Eu vejo que polianas De vez em quando Vem aqui falar sobre mesa posta E às vezes você tem jogos americanos Você tem porta guardanapo E não sabe como guardar Fica tudo jogado numa caixa Eu trouxe essa super dica De você utilizar esses caninhos aqui Isso aqui é um eletroduto Tem mais grosso Tem mais fino Você vai poder colocar O seu porta guardanapo Tudo encaixadinho aqui no cano Olha só E eles ficam super organizados Uma caixinha por cores separadas Olha aqui Você pode colocar Eles se adaptam em qualquer um Ah, Raquel, mas eu tenho um mais fininho Aí você pode usar um eletroduto mais fino O importante é que eles ficam tudo organizados E a outra dica também maravilhosa São essas colmeias Para você poder guardar também Onde é que vende isso, Raquel? Aqui em São Luís Tem lojas que vendem Mas fica mais barato Você pedir pela internet Por exemplo Os meus guardanapos Eu boto todos aqui Selecionados de cores Azul claro Azul marinho Essas aqui são menorezinhas Para poder colocar os guardanapos Essas colmeias aqui Eu boto os meus jogos americanos Pode ser calça Pode ser camisa Pode ser blusa Pode ser Nessas aqui pequenininhas Como o que o Xabinha está falando Pode ser cueca Pode ser sunga Pode ser calcinha Fica super Tu é do tempo da sunga, Raquel Ele que falou sunga Tu é do tempo da sunga Não, eu sou do tempo da cueca E da calcinha Da cirula Da cirula Olha, como fica super organizado Separadinho E economiza espaço Na sua gaveta Nos seus armários Então essas colmeias São uma dica excelente Para você ter na sua casa E separar por cores E tudo fica organizado E você consegue achar O seu item de mesa aposta Perfeito Então você acompanhou aí As dicas da Raquel Para se organizar a sua casa E também para você Essa goma maravilhosa Raquel, muito obrigado Obrigada Parabéns, viu Estamos esperando Esse seu conteúdo na internet E olha O telefone da Raquel Para tirar alguma dúvida de você Ou quem sabe fazer uma consultoria Para organização em casa É 989-8153-9195 Raquel, você pode devolver A camisa do Xabinha? Ah, Camide Sim, claro Obrigada, minha amiga Super cheirosa Devolve Devolve Agora tu vai conseguir vesti-lo, né Ai, que fofinha Na minha boca aqui Na minha boca Ah, tá aqui na tua mão Que eu tô te dando Me dá na boca Na boca Na boca, na boca Me dá na boca A gente volta já Ha 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 Amém.